Justiça de Deus Justiça de Deus Vem pulsar meu coração Que está morrendo Morrendo de amor Minha alma anseia Chamando por ela Minha alma anseia Justiça de Deus Justiça de Deus Nesta hora onde andará A minha amada De joelho eu vos peço De joelho eu protesto Não quero viver sem ela Vós me deste o castigo Pois mandaste o inimigo O destino traiçoei Não tivesse piedade Arrancaste do meus braços A minha felicidade Eu vos peço por favor De devolver aquele amor Para matar esta saudade Justiça de Deus Justiça de Deus Vem pulsar meu coração Que está morrendo Chamando por ela Morrendo de amor De joelho eu vos peço 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 Obrigado.